Ora, estamos em direto aqui de PESAC com o Sr. Cónsul-Geral de Portugal em Bordeus, Sr. Dr. Mário Gomes. Vamos fazer aqui um pequeno apontamento para o Lusojornal, falando nestas comemorações de 25 de Abril, aqui em PESAC, na Associação O Sol de Portugal, quando esta associação comemora 40 anos. Sr. Cónsul, já passeámos um bocadinho, já passámos, já ouvimos textos, para si o que tem a dizer para melhor desta organização? Eu acho que é extremamente importante aquilo que aqui a Associação O Sol de Portugal está a fazer hoje, de manter viva esta memória do 25 de Abril, acho que é cada vez mais importante que pensemos sobre os valores de Abril e que os façamos descobrir às novas gerações. Por isso, estado de parabéns a Sol de Portugal. Acho que esta ideia também é boa para dar a conhecer, porque há muita gente que não conhecia certas e determinadas histórias, que foram aqui lidas, histórias e canções. É muito positivo, aliás, aliando esta parte da leitura de poesias à memória de Abril, faz com que muitas das pessoas que aqui se encontram hoje, e muitos são franceses, passem a descobrir alguns dos nossos autores e, sobretudo, compreendam que muitos deles só puderam escrever devido à revolução e devido à liberdade que esta lhes veio trazer. Liberdade essa que agora podemos falar livremente, podemos dizer o que pensamos, que é muito importante, passado 47 anos, podermos dizer o que é que pensamos. O consul, nesta região, está aqui desde setembro em Bordeus. O que tem a dizer da nossa comunidade, seja ela mais jovem ou menos jovem? É uma comunidade bastante dinâmica, que tem sido afetada, como toda a gente, por esta pandemia que atravessamos, mas que sei que tem muita vontade de voltar ao ativo, de voltar a organizar-se, de organizar os seus eventos e, portanto, estaremos cá para os apoiar, porque sinto que falta muito isso, essa vida de comunidade que tem estado de alguma forma interrompida, mas eu acho que as pessoas estão-se a poupar para depois voltarmos todos em força. Estão-se a poupar para voltarmos com toda a garra, com todo o empenho nas festas que fazem falta a toda a nossa comunidade. Luz ao Jornal, o Carlos Pereira, que manda também um abraço para o Sr. Consul, uma palavrinha para a Luz ao Jornal, para todo o trabalho que faz para a nossa comunidade, Sr. Consul. Só tenho a agradecer ao Luz ao Jornal, que é de facto um órgão de comunicação que está cada vez mais envolvido na divulgação das ações das associações, dos consulados, da própria comunidade. Inicialmente apenas através do Luz ao Jornal, portanto das páginas do seu jornal, hoje em dia conseguiu dar um passo maior e é uma presença regular através do Facebook, na internet. Acho que está a fazer um trabalho extraordinário, não só cobrindo os eventos, mas sendo ele próprio gerador de notícias. Gosto imenso de ver algumas das conversas que têm no Luz ao Jornal, a forma como nos fazem descobrir novos autores, novos artistas, mas também a forma como discutem muitos assuntos relacionados com a comunidade e como conseguem, de alguma forma, apresentar caminhos e sugestões que nos serão muito úteis para o futuro. Muito bem, Sr. Consul. Desejo-lhe um ótimo dia. Muito obrigado. E creio que por hoje já fez também a sua intervenção connosco, o Rádio Latinos. Muito obrigado. Desejo-lhe um ótimo dia. E não esquecer que temos também agora mais comemorações, para finalizar as comemorações que estão aí mais próximas agora. Sim, o Consulado Geral, neste momento, tem em curso uma campanha de promoção da língua portuguesa e aproveitamos este fim de semana para a dedicar especificamente ao 25 de Abril, mas teremos no próximo dia 5 de Maio, que é o Dia Mundial da Língua Portuguesa, uma ação presencial, também ligada à poesia, mas musicada. E começamos desde já a preparar o nosso 10 de Junho, aliás, a 11 e 12 de Junho teremos no Consulado o prazer de receber a primeira-feira das editoras independentes da nossa região. Com muitos escritores, muitos autores, mas também animação. E convidamos toda a comunidade a estar presente. Eu acho que vai ser uma ocasião para nós festejarmos não só a nossa cultura, mas também o Dia de Portugal e, quem sabe, até os Santos Populares. Com certeza, com certeza, Sr. Consul, o convite pela nossa parte está aceito e nós vamos estar presentes, tanto eu como o Rádio Latinos, Luso ao Jornal também vai estar presente, com certeza. E um muito obrigado e muitas felicidades para a sua estadia em Bordeus. Muito obrigado e viva o 25 de Abril. Viva o 25 de Abril. Viva Portugal. Viva Portugal. Obrigado.